E nesta terça-feira, quem levantou às 5 da manhã para trabalhar presenciou aí os 10 graus de temperatura. Gente, foi a mínima registrada hoje aqui em Três Lagos e a máxima prevista não passa dos 26 graus. Abrindo aqui a janela do TVC agora, vamos saber como que está o tempo lá fora. Olha só imagens do nosso repórter cinematográfico Alfredo Neto, tempo aberto, ensolarado aqui em Três Lagoas. De manhã estava friozinho, né, acompanhando aí os dias anteriores, mas agora próximo horário do almoço as temperaturas já começam a subir. E a partir de amanhã os cuidados têm que ser redobrados quanto à hidratação e também à proteção solar, porque as temperaturas voltam ao normal aqui em Três Lagoas, né, o calor volta ao normal. Claro que manhã, né, temperaturas amenas e aí à tarde tem aí elevação de temperatura, calor normalmente na nossa cidade e ainda não temos previsão de chuva. Vamos acompanhar aqui no painel, né, como que vai ficar as temperaturas aqui para Três Lagoas e as demais cidades da região leste. Três Lagoas, então, terá mínima de 11 graus e a máxima já chega aos 29. Braslândia, tudo igual, mínima de 11 e máxima de 29 graus. Em Água Clara, mínima por lá é de 11 também, mas a máxima já chega aos 30. Em Aparecida do Tabuado, a mínima por lá é de 13 e a máxima de 30 também. Paranaíba, mínima de 12 e máxima de 32 graus. Inocência, mínima de 13 e máxima de 32 graus. Então, sabe aquele cuidado redobrado? Não que a gente não tinha que ter, né, nesses dias mais frios, principalmente com o protetor solar. Mas agora as temperaturas voltam a subir, então bastante água, porque a umidade relativa do ar continua baixa. Então a gente tem que cuidar aí da nossa saúde. E, claro, lembrando muito bem que é proibido a ter fogo em lixo, terreno. Por favor, cooperem, né, para que a gente passe esse período de seca um pouco mais tranquilo.